A minha pergunta é sobre como que deve ser e como que a gente procede no caso de uso capião administrativo. Priscila, excelente pergunta. Nós temos aí no Brasil dois procedimentos de uso capião. O primeiro procedimento é o judicial, tão conhecido. E o segundo procedimento é o novo procedimento previsto no Código de Processo Civil. É o procedimento administrativo e alguns chamam também de procedimento extrajudicial. O procedimento extrajudicial é híbrido. O correto é que você compareça no cartório de imóveis competente para que o escrevente possa te orientar como deverá ser feito esse uso capião. Quem faz uso capião extrajudicial é o tabelião através da escritura pública e deverá ser registrado no cartório de imóveis competente.